E aí, meu povo, vocês vão notar que tá sem quadro aqui atrás, que eu estou mudando em processo de mudança de casa. E aí, meu olho tá vermelho, porque ele fica vermelho. Me acusaram, no outro vídeo, de estar fumando coisas, de estar... Ó, não é o caso, ok? Antes fosse, mas nem isso eu não fiz. Ele fica vermelho, porque quer, birra. Ah, fiquei vermelho. Tá bom? Vamos seguir pro vídeo. Olá, senhoras e senhores, crianças e crianças, vocês não sabem o que eu fiz hoje. Mas eu vou contar, não se preocupe, não fique, não morra de curiosidades. Mas tá tudo bem. Tem duas coisas que eu gostaria de resolver usando aplicativos, que eu não encontrei nos aplicativos por aí e decidi fazer eu mesmo. Várias tentativas já foram feitas de fazer aplicativos pra isso, mas diferentes níveis de sucesso. Um deles teve bastante sucesso e eu uso há anos este aplicativo. O... Lop. Olha aqui. Seguindo meu dedo, pá. Ó, vou passar pro outro dedo. Aí, Mário, se vira pra fazer isso aqui, ó. Segue aí o dedo. Então, hoje, eu fiz uma versão do Lop que você pode utilizar se você quiser. Então, deixa eu... Calma, calma, calma. Pera, não tenha pressa. Deixa eu falar pra você o que que é. Deixa eu te falar, te contar. E aí, quando eu te contar, você vai saber. Tá bom? Eu já perdi muitas horas da minha vida, da minha existência, com aplicativos de gestão financeira. Né? É... Vários. Se você pegar na Play Store, colocar aplicativo de finança, qualquer coisa assim, eu já baixei, já usei todos. Todos. São todos muito chatos e ruins para mim. E por que que eles são ruins pra mim? Você deve estar se perguntando. Simplesmente porque demora demais pra utilizar, pra colocar as transações nele. Tem muitas telas, muitas configurações, e eu precisava de algo simples. Em que eu clico, coloco o valor, tirei. Já era. Simples. Não precisa ficar mais que 5 segundos no celular pra fazer o gasto. Então, o que que eu faço hoje nesse aplicativo, no LOP? Quando eu compro alguma coisa, normalmente eu até compro usando o celular, assim. Aproximação. O atendente fala assim, pode inserir ou aproximar, por favor. E aí, eu coloco o celular. Aqui já tá aberto o LOP. Eu pego. 59,90. Acabou. Tô contando meus gastos. E aí? Fácil, né? Então, eu preciso falar agora sobre os nossos patrocinadores. LOP. O aplicativo de gestão financeira simples e perfeito pra você, que não tem paciência pra aplicativos não simples e complicados demais. Beleza, deixa eu mostrar como é que funciona. Bom, aqui tá o aplicativo. Nele você consegue adicionar o novo envelope. Aí você pode escolher um emoji pra aparecer nele, pra ficar bonitinho. É bem legal. E categorizar. Coloca um nome. E você vai ver ali embaixo que tem uma opção pra você compartilhar. Então, se você quiser usar o aplicativo com mais de uma pessoa, por exemplo, eu uso com a minha esposa, você pode colocar o e-mail daquela pessoa ali. Quando essa pessoa criar uma conta pra ela, o aplicativo vai ser compartilhado. Agora você pode voltar. Vai estar ali, ó, envelope novo. Nesse envelope você pode tocar nele e já vai aparecer embaixo, imediatamente ali, pra você colocar o valor. E o seu tecladinho numérico. Coloca o valor. Ali, ó. 23,59. E você pode gastar ou salvar. Na verdade eu coloquei retirar ou... Enfim, você vai ver o nome do botão. Aí. Enfim. Depois que você fez isso, você pode colocar outros valores, ou você pode mudar clicando no menos aqui, ó, pra mais, por exemplo. Porque por padrão ele vai pro modo que gasta dinheiro do envelope. Mas você pode clicar nele e aí ele vai colocar dinheiro dentro do envelope. Legal, maneiro. Você volta. Tá lá. Controlado. Perfeito. Então vamos supor que você planejou gastar 500 reais com o transporte. Toda vez que você pegar um Uber, pegar um ônibus, pegar qualquer coisa. Ou colocar combustível no carro, na moto. Você vai ali. Você sabe se você gastou o quanto você planejou ou não. Aí no meio, você pode ir no meio, se você quiser, pra ver os gastos de todos os envelopes, se você quiser. Ali vai ficar os gastos de todos os envelopes. Agora eu vou criar aqui mais envelopes, pra você ter uma noção de como que ele se parece com mais envelopes dentro dele. Tadam! Olha aí como é que ele fica bonitinho. Você também pode mudar o tema. Tem duas formas de mudar o tema. Você pode clicar na logo do LOP ali em cima. Ó. Mudou. Ou você pode ir nas configurações, que é ali embaixo, ali no símbolozinho de engrenagem. E ali você consegue mudar também. Qual que é a ideia desse aplicativo? Não sei se você já assistiu um canal no YouTube chamado Me Poupe. Foi onde eu ouvi falar da técnica dos envelopes. Que é, na verdade, o jeito que se faz budgeting. Que é, né, orçamento. O que é fazer o orçamento? E por que essa forma mais simples e eficiente de organizar sua vida financeira? Porque você decide de antemão quanto você vai gastar em cada área, pra onde vai o seu dinheiro. E aí você pode verificar se os seus planos estão sendo cumpridos ou não. Então mesmo que esteja faltando dinheiro, com um método desses, você consegue saber o quanto tá faltando. E o quão ferrado você tá. Que é mais útil do que não saber, eu acho. Não tem mágica. A organização financeira não vai, né, fazer mágica com dinheiro que você não tem. Porque não tem. Aí é outro jeito de resolver. Então, ó, já vou falar um erro comum nesse tipo de budgeting, que é você colocar o crédito do cartão de crédito como se fosse uma categoria. Cartão de crédito não é uma categoria. Cartão de crédito é dívida e você só... O ideal é só você comprar no cartão de crédito aquilo que você já tem dinheiro pra pagar. Se não, complica, né? Juro de cartão de crédito é paia. É triste, é muito paia mesmo. Tá, uma notícia muito boa sobre o aplicativo é que ele é de grátis. Não tem nada pra pagar nele. Eu fiz pra mim e tá liberado. É só usar, tá? Eu vou ter sempre uma versão grátis dele. Sempre. Pelo menos esse é meu plano agora. As coisas podem mudar. Você tá ciente que as coisas podem mudar. Mas no momento, a minha intenção é que sempre tenha uma forma grátis nele. É muito simples. Você precisa sim criar uma conta com e-mail e senha por enquanto. porque eu fiz ele da forma mais simples que eu soube. Isso é necessário pra poder compartilhar, principalmente. Que daí você pode compartilhar com outra pessoa que também criou a conta. É isso. Esse é o primeiro vídeo patrocinado do canal. Né? Patrocinado por mim mesmo. Com o Lop. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Pô, eu totalmente esqueci de falar onde é que você vai pra acessar o aplicativo. É nesse site aqui, ó. Lop. Suaveware. Dev. Aguarde. Só acessar pelo celular. Acessa pelo celular porque pelo computador não tá otimizado pra computador, não. É no celular mesmo. Clic, clic, clic. O computador vai ficar tudo esticado, tudo esquisito. No celular, inclusive, você consegue entrar aqui, ó. Nos três pontinhos do seu navegador e clicar em instalar. Ou clicar em adicionar à tela principal. Você pode instalar ele no seu... Fica igual um aplicativo lá pra você clicar e usar. Beleza? Ó, esqueci, mas eu lembrei. Vim aqui falar pra vocês do futuro. Vim direto do futuro. A máquina do tempo é possível. Pô, deixa aí um comentário se você acessar lá. O que você acha? Eu vou continuar melhorando esse aplicativo, né? A ideia é essa. Continuar melhorando ele, deixando ele cada vez melhor. E se for útil pra você, vamos aí. Falou.